Olá, este é o Blog Civil e Imobiliário. Este é um dos últimos vídeos da série que a gente está tratando a respeito do Buildsuit. E hoje, basicamente, em razão do último vídeo em que nós dissemos que, embora disciplinado na Lei 8.245, na minha opinião, este contrato é um contrato atípico, naturalmente que fica a indagação. Por que ele é um contrato atípico, regulado pela Lei 8.245? Qual é a disciplina jurídica deste contrato? Muito bem, sendo ele um contrato atípico, a gente tem uma grande diferença da disciplina jurídica dos contratos atípicos para os contratos típicos. A principal diferença é a seguinte, enquanto nos contratos típicos, em primeiro lugar, eu faço observância do texto legal, ou seja, porque já há uma disciplina jurídica que trata sobre este tema, em segundo lugar, e talvez de forma subsequente, eu verifico as condições contratuais, desde que, claro, naturalmente, não sejam contrárias ao texto legal, os demais princípios contratuais, os usos e os costumes. E nos contratos atípicos? Como funciona essa disciplina jurídica? Na ausência de um texto legal, em primeiro lugar, eu observo as condições contratuais. Em segundo lugar, eu observo, eventualmente, os princípios gerais dos contratos, os princípios gerais a respeito dos contratos cujas prestações possuem naquele contrato específico, e, por fim, e por fim, por analogia, eu aplico as regras gerais dos tipos que compõem aquele contrato. Pois bem, mas e na circunstância do contrato built suit, que é um contrato atípico, mas regulamentado, de certa forma, pela Lei 8.245? Muito bem. Em virtude dessa vicissitude do contrato built suit, dessa especificidade, dessa modalidade de contrato atual, que, embora atípico, é regulamentado no texto legal, eu possuo o seguinte entendimento. Em primeiro lugar, como disciplina jurídica, eu preciso, intérprete, fazer a aplicação da Lei nº 2.744, ou seja, o artigo 4º da Lei do Inquilinato e as disposições do artigo 54A. Inclusive, o artigo 54A no caput determina também que os procedimentos da Lei do Inquilinato, à exceção, claro, da ação revisional de aluguéis, ele merece, eles devem ser aplicados também, esses procedimentos ao contrato built suit. Então, em primeiro lugar, a Lei nº 12.744. Em segundo lugar, e aqui, talvez, de grande importância no contrato built suit, isso o intérprete deve observar, com muita cautela, as condições contratuais. Elas devem ser respeitadas. O contrato built suit, sendo ele um caráter empresarial, as condições contratuais, elas merecem ser respeitadas. Em terceiro lugar, eventualmente, eu posso fazer a aplicação dos princípios gerais dos contratos. Em quarto lugar, eu vou fazer a aplicação dos princípios específicos sobre os tipos que compõem o contrato built suit, ou seja, eventualmente, da empreitada, da compra e venda, da alocação. E, por fim, por analogia, caso assim seja necessário, eu vou fazer a aplicação das demais disposições da Lei nº 8.6245, do contrato de empreitada do Código Civil, eventualmente, ainda, do contrato de compra e venda do Código Civil. Essa, basicamente, é a estrutura da disciplina jurídica de um contrato built suit. Obrigado e até a próxima!